Já vai, já vai, já vai, já vai. Muito obrigado, minha assistente, muito obrigado. Bom dia, hoje são 16 de dezembro de 2019, segunda-feira Fortaleza, Ceará, Brasil. Ontem, dia 15, fiz um vídeo com o título Ateu Entrevista Cristão Nonato, número 10. O décimo vídeo da série é, naquele vídeo aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu estava entrevistando o meu irmão Nonato e minha irmã Célia. A Célia, a irmã, o membro da família mais idoso, com 80 anos de idade. E até agora são 208 visualizações desse vídeo, 208 visualizações. O interessante é que apenas um internauta, o Edson Martins, percebeu uma coisa e tornou pública para mim. Repito, ele foi até agora o único que percebeu uma coisa bem engraçada durante o vídeo. Pode até ser que alguém também tenha percebido, mas ficou com vergonha de comentar. Mas o Edson comentou sim. Ele foi o único a descobrir aí essa coisa inusitada. Então, o Edson Martins, que acompanha meus vídeos há mais de 10 anos, Ele escreveu assim, abre aspas, mais um belo vídeo em família. Parabéns a Célia por cuidar dos irmãos mais novos, uma guerreira. O Nonato dispensa palavras. Até peidou no vídeo. Abraços. Fecha aspas. Edson Martins. Então, o Edson Martins, bastante detalhista, foi o único internauta até agora a ver uma coisa inusitada. Alguém aí, durante a entrevista que eu estava fazendo com meu irmão Nonato e a minha irmã Célia, um dos três ali peidou. O Edson Martins escreveu aí, dizendo, atribuindo o peido ao Nonato. Ele só errou nesse sentido, mas acertou aí em cheio. Alguém peidou durante a entrevista. Não foi o Nonato. Não foi o Nonato, muito menos eu. Quem peidou aí foi minha irmã Célia, uma cristã católica. Célia. Ela levantou a perna esquerda para que o vento saísse ali. O vento chamado peido saísse com mais força. Porque esse aí é o costume de minha irmã. Ela gosta de peidar e depois achar graça. Então, veja aí o momento em que a minha irmã solta um terrível peido. O Edson Martins escutou apenas o barulho do peido. E eu, além de escutar o barulho do peido, tive que aguentar as consequências. O fedor. Veja aí, em cenas repetidas, minha irmã Célia peidando. Veja aí. Aí eu cheguei e disse, bom dia. Tira o braço, ela olha. Bom dia, bom dia. Opa. Tudo bem, tudo bem. Aí eu posso, eu posso, eu posso, eu posso pensar uma coisa. Eu posso, eu posso. Bom dia. Opa. Tudo bem. É assim. É assim. É assim.